Olá pessoal, seja bem-vindo de volta mais uma vez aqui ao nosso canal. Pessoal, estou trazendo aqui novas informações, vamos falar novamente sobre o Bolsa Família. E dessa vez estou recebendo aí bastante perguntas, pessoas que estão com o aplicativo do Bolsa Família bloqueado, até ontem estava liberado para esses beneficiários, mas aí hoje dia 8 de abril amanheceu como bloqueado. E eu tenho percebido que geralmente os beneficiários que estão relatando isso são aqueles com o final do NIS 2. Então assim, bastante pessoas, recebi aqui uma enxurrada de perguntas, todas relacionadas ao aplicativo do Bolsa Família. E todas querendo saber o que está acontecendo, se vai ou se não vai receber o auxílio emergencial, porque está mostrando como benefício bloqueado. Gente, olhem só, eu acredito que essa nova informação que está aparecendo aí para vocês, como benefício bloqueado, já deva ser uma nova atualização para o pagamento do auxílio emergencial 2021. E como muitos de vocês aí já sabem, o Bolsa Família deverá ser bloqueado temporariamente, né, para aqueles que vão receber o auxílio. Então o Ministério da Cidadania vai suspender de forma temporária, durante quatro meses, os valores do Bolsa Família para aquelas pessoas que vão ser aptas a receberem os valores do auxílio emergencial. Então eu acredito que eles estão concluindo já esse processamento, né, está dando para entender que começaram com o final do NIS 2, eu não sei por que eles começaram com o pessoal do NIS 2, pela prática, pela teoria, na verdade, né, pelo modo correto de fazer a seleção, seria para ser selecionado primeiramente os beneficiários com o final do NIS 1. Mas eles começaram com o pessoal do NIS 2, eu não sei se tem mais pessoas do NIS 3 ou do NIS 4, o que dá para entender é que são mais pessoas com o final do NIS 2, e aí essas pessoas estão sendo já selecionadas para terem o seu benefício suspenso durante esse período do pagamento do auxílio emergencial. Dessa forma, é preciso que vocês aguardem, vocês que ainda estão com o aplicativo liberado, porque eles vão selecionar gradativamente aquelas pessoas que vão ser incluídas de forma automática para o recebimento do auxílio emergencial. Tá bom, gente? Então, se você está com o aplicativo liberado, aguardem mais um pouquinho para ver quando é que eles vão atualizar para vocês também. E quem está com o aplicativo bloqueado, é como eu falei aqui no início, ao que tudo indica, como aconteceu ano passado, eles estão bloqueando para que venha ser liberado os valores referentes ao pagamento do auxílio emergencial, tá bom? Então, gente, esse aqui foi o nosso vídeo, qualquer outra dúvida podem deixar aqui abaixo nos comentários, eu sempre estou trazendo aqui vídeos curtos para estar esclarecendo a dúvida de vocês, porque é muito importante que vocês fiquem bem informados, né? Muita gente nesse momento está sem entender nada, não sabe realmente o que está acontecendo, então é muito importante trazer as informações aqui de última hora para vocês, ok? Então, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative as notificações para que você possa receber os próximos vídeos em primeira mão. Então, um forte abraço a todos, até a próxima e fiquem com Deus!